e é isso aqui a gente se aproveitou e uma jogada para domar ele é uma coisa interessante também é um serviço e não vai servir a céu e se não terno montar a essência Obrigado por seguir aí, pavloege, pavloege, deixa eu pegar o meu chat, né? Cadê eu conseguir responder melhor do que com esse celular? Deixa eu dar uma olhada ver quem é que mais seguiu lá no Streamlabs, no live, pavloege, tá me seguindo, quem mais esteve aqui tem mais um, e o Freaky também, valeu gente, obrigado por estar seguindo aí. Fechar esse aqui, deixar a ruiva, beleza, destravamos mais uma conquista, agora só falta a média de público pra gente se tornar afiliado. Essa aqui que eu preciso, tá, tá ficando escuro, será que a gente consegue matar aquele Doduo Alpha lá? Com esse aqui? Será? Vamos ver, tem uma selinha 25. Vamos ver como é que ele bate. 2.000 de dano no par, já é um daninho, é mais respeitável. O Kaju tá entrando no ar aqui e de repente ele aparece por aí também. Bora. Vamos ver esse Dodô agora. Como é que vai ser a porrada dele. Dodôzinho é forte, velho. Vamos lá. Vamos lá. Mas agora o Dodô não vai aguentar. Sai, droga. Sai, droga. Vamos lá. Vamos lá, vou matar o Dodô. Que nos infernizou a vida. Aí, boa. Vamos ver quanto que ele perdeu de vida. Perdeu uns 10 cais de vida. E não deu muita coisa. mas é uma cela de é um stone acho que dá para botar essa arma estou aqui e isto é melhor a defesa dele e a gente conseguiu e agora com essa amor estou né ele aguenta um pouquinho mais de uma esponrada vamos ver acho que tem um outro do dólar alfa e oi 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 a gente está boa não é um form legal de coisa uma cela de indôminos o coraçãozinho perdeu vidinha legal do mundo tentáculo de tuso e vamos lá e mais dois do dori o alfa eterno do do tem só que tem dois alfeterno o momento para tráquecer reduz a chance dele bater na gente não tá conseguindo bater na gente boa aí dá drop também esses dois aqui esse outro me dá turpo né 134 e ela tá quase morta morreu o dodôzinho tá quase indo também deve ter um seaker por perto se quer não e morreu boa e dá um gama e uma 3 e agora nós já estamos mais seguros com esse queridinho aqui aí é uma foice do mod relação de giga na drop de de boss eles show tem que pegar uns bichos de prime uns brontos um e ali o seaker não voltar para base e isso é horrível e ver para onde é que ele tá deixa eu pôr o que eu dou mais querido aqui antes que dê merda o que que nós vamos precisar fazer o gerador o que que tem aqui de estrutura para fazer um gerador o gerador e aqui e aqui e aí a geladeira tá uma dessa que eu vou precisar Um grill, um grill, um, tá, e o g, gerador, gerador, esse aqui, A forja ainda não, nem o grill, mas no grill a gente não precisa, a forja deve ser no nível mais alto, tá, boa, vou botar esse girador, se tem espaço não, acho que do lado de fora, vamos botar aqui, aqui o gr, não dá, tem esse aqui, 9, 9, tá, e agora, uma geladeira, geladeira, e aí, e aí, e aí, e aí, Onde é que eu vou deixar vocês... Ah, eu dou para quieto. Um nove. Tá ligado? Não. Tá faltando fiação. Um desse. Um desse. Eu acho que é isso que está faltando. Espino de Poison. 199K. Vou descartar, sei lá. O que é isso aí? Velona Poison. Vamos ver. Nem deu. Mais um bicho. Tá louco. Nem deu. Mais um bicho tão louco. Vamos ver quanto que dá de Poison. Vamos ver. Nossa mãe do céu. Tem um monte de Poison. Dá para derrubar. Cadê o bicho? Não. Não pegou. Vamos ver ela. Não, vamos ver aí. Vamos ver se a gente consegue derrubar essa criança. Se tem piranha embaixo. Ai, para foder. Para aqui. Para foder com ele. Três. Taca piranha, minha filha. Vou ter que entrar de Megla. melhor. Level Up Counter. toma vai sai 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 nossa é sério tem um enforcer eterno botar comida para tomar a gente dá sorte tem que pegar e fazer uma também ótima e vinho na volta da base aqui, ele é cheio de summoner no mapa eu tenho que farmar umas berries só na corrida que eu derrubei um espino de poison 130 tem que voltar ai daqui a pouco para dar um imprint nos meus bichos e dormir né trabalhar amanhã a gente trabalha também tá nem que tá meu filho tá tá ruim de uma gripezinha pensa numa noite mal dormido nossa normal ele já às vezes há um mapa imagina doentinho também uma assim com isso eu consigo fazer tá t5 também pode deixa essa aqui dentro depois eu vejo o que eu faço com isso aqui ah tem que pegar carne crua vamos lá vamos lá vamos nessa remote location o orenos para sobreviver tem um enforcer robô bem pertinho de onde é que eu tô tá lá o espino a gente pegou uma carne também como é que tá a torpor dele tá alto só um enforcer mesmo pegar esse megalo aqui atacar alguma coisa pegou uma carne nossa um raptor de raio ainda não é muita sorte não o bicho tá na força do sono desgraça será que eu aguento o raptor de raio acho que vai me desmontar dessa porra vou ter que descer lá na base vou numa outra base e voltar pra cá deixa eu ver o que que eu tenho de comida aqui ó é só comida ruim tá descer onde que ele tá tá vou lá e vou dar um tp na base do um san na base do san cadê dá pra formar alguma coisa lá entendeu? só dá de jogar mod agora que loucura cara acho que isso aqui tá bom o parmei foi um uns itens tech aqui pra andamento na basezinha do valguer humm eu queria ter ido no fim lá pro pro genes fazer missão e não sei porque que não tava entrando um nos servidores e daí e daí não tabei desistindo daí tinha ao escambau tá agora tomara que não venha nenhuma desgranha pra cima de mim ele tá perdendo vida ainda do puto velho eu quero também pote um gente que eu morro afogado também carne da carne da carne da carne da carne e vai levantar e vai levantar vim pra cá bicho vim pra cá join espinosauro peguei tá na mão tá bom os dardinho 30 30 40k de torpor achei que não ia derrubar o bicho derrubei o bicho e nasceu outro aqui e aí